O Benfica está a afinar a sua estratégia para o jogo dos quartos de final da Liga Europa e o foco está todo nessa importante partida, mas há muitas novidades para serem faladas sobre o Benfica, sobre o futebol, sobre o mercado e também sobre a formação. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minas da Benfica. É já nesta quinta-feira que temos um jogo absolutamente decisivo com o Marseille. É uma partida onde temos mesmo de conseguir garantir um bilhete para as meias finais da Liga Europa. As águias encontram-se em vantagem na eliminatória, fruto da vitória alcançada na luz por 2-1 à boleia dos golos de Rafa Silva e Di Maria. No entanto, o tento de Aboumayang deixou tudo em aberto para esta partida em França e a UEFA já anunciou que com a mão Félix Zayer vai apitar o jogo da segunda mão dos quartos de final desta prova europeia. Depois, no jogo com o Moreirense, Roger Schmidt ter poupado vários jogadores para que eles estivessem frescos para esta partida frente ao Marseille, no qual o objetivo passa naturalmente por chegar às meias finais. O técnico alemão vai, obviamente, procurar colocar aquela que considera ser a equipa mais forte para conseguir essa qualificação. Muita atenção com o Marseille, que conta com vários jogadores com problemas físicos, que em dúvida, o lateral Quentin Marlan, que se lesionou na luz, não conseguiu recuperar. Já o lateral Jonathan Claus e o extremo Ismail Sarre também devem falhar este jogo, mas ainda está por confirmar estas ausências. Por outro lado, os defesas Samuel Guigou e Mbemba estão com problemas físicos, mas à partida vão jogar infiltrados para este jogo completamente decisivo também para os gauleses. Ou seja, o Marseille vai ter, novamente, muitos problemas na defesa e o Benfica vai ter de aproveitar isso ao máximo, provavelmente com alguma transição rápida para apanhar o conjunto de gauleses com problemas, porque as marcações não vão ser tão boas, até porque esta equipa tem muitos, muitos problemas a nível defensivo. O Benfica já está a afinar a sua estratégia no Seychelles para este jogo há alguns dias e espera-se um confronto muito duro em França. As águias vão querer segurar o jogo e ter mais posse de bola, assegurando esta vantagem mínima e enervar ao máximo o Marseille, estando um pouco na expectativa para depois apostar e lançar ataques rápidos para ferir o conjunto adversário, tal como aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Rangers na Escócia. Este jogo é, naturalmente, visto como uma autêntica final por parte de toda a estrutura benfiquista e muito o futuro do Benfica e de Roger Schmidt será decidido na prestação das águias nas competições europeias e esperemos, então, estar nas meias finais onde vamos encontrar o vencedor da eliminatória entre a Atalanta e o Liverpool. Gustavo Sá é cada vez um dos números mais fortes pensados pelo Benfica para a próxima temporada. O mérito do Famalicão está a ter a temporada de afirmação e confirmação na Liga Portuguesa, apresentando um nível muito elevado ao longo de toda esta época desportiva. nesta temporada, soma 26 jogos pela equipa principal do Famalicão com 3 golos e 4 assistências. Fez um grande jogo contra o Porto na última jornada, tendo feita a assistência para o segundo golo dos Famalicenses. O jovem de 19 anos é visto pela estrutura benfiquista como um jogador de grande futuro e a Sá da Encarnada está disposta a fazer uma proposta oficial ao Famalicão nas próximas semanas. O Zé também passa por aportiguesar um pouco a equipa, havendo uma combinação de jogadores da formação, mas também com outros jogadores portugueses. É esperado um investimento em alguns jogadores nacionais, seja no nosso campeonato ou no estrangeiro. A boa temporada de Gustavo Sá fez com que ele fosse chamado por Rui Jorge e é já internacional sub-21 português, fazendo também parte da lista Golden Boy de 2024, o que demonstra todo o seu talento e potencial. Com o João Neves muito cobiçado para este verão, o Benfica começa a olhar para este jovem médio como um bom jogador para reforçar o meio-campo encarnado, mas o Benfica não corre sozinho para a contratação deste jovem talento. Além das águias, também os espanhóis do Atlético de Madrid e do Sevilha têm enviado observadores de forma recorrente para ver jogos do Famalicão e tirar notas de Gustavo Sá. O Benfica está então a fazer uma proposta elevada e deixar uma porcentagem do passo do jogador em Famalicão se quiser fechar este negócio rápido e conseguir a contratação de um jogador com um talento e com um futuro muito, muito grande. Entretanto, o Benfica continua muito atento ao mercado ucraniano e, segundo avança o portal deste país Sport, os encarnados sinalizaram Bodan, Selyubik, espero ter dito bem este nome, é um bocadinho difícil. O defesa central de apenas 20 anos joga no Rio Kliviv, atual 5º classificado da Liga Ucraniana e com o qual finaliza o contrato em 2027. Os ucranianos acrescentam que o Benfica já fez várias observações a este jovem central, que esta temporada esteve em 24 jogos e marcou dois golos. O site especializado Transfer Market avalia este defesa em 700 mil euros e, ainda de acordo com notícias que chegam da Ucrânia, o jogador está na lista de potenciais reforços do Dinamo Kiev e do Shakhtar Donetsk. O jogador está nomeado também no top 100 para o Golden Boy deste ano, a posição do centro da defesa. Não é propriamente a zona mais importante de ser reforçada no Benfica. Ainda assim, António Silva está a ser muito cobiçado e com Atamendi na fase final da carreira. A necessidade de reforçar esta zona do terreno vai acabar por ser inevitável. Ainda ontem, o também central Zeno Debas do Anderlec foi apontado às águias, o que demonstra que o reforço da posição de defesa central está mesmo a ser pensado por parte do Benfica. Segundo a mesma fonte, as águias estão atentas ao mercado da Ucrânia, sobretudo desde as contratações David Neres e Anatoly Turbino, sendo que o jovem defesa terá causado uma boa impressão nas observações que já terão sido afetuadas. George Sudakov, do Shakhtar, também já foi apontado recentemente às águias, portanto há de facto aqui muito interesse por parte do Benfica neste país, talvez por ser possível contratar aqui a alguns jogadores com potencial e qualidade por preço um bocadinho mais baixo. André Chaldrup marcou mais um gol na Dinamarca. O jovem norueguês deu a vitória ao Nordersland no triunfo fora de casa frente ao Silkeborg por 0-1 na terceira jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Dinamarquesa. O jogador de Universidade do Benfica marcou num remate já dentro da grande área de pé esquerdo aos 46 minutos e leva agora 4 golos em 31 jogos, além das 9 assistências. Ontem acabou por ser substituído aos 33 minutos, depois de mais uma boa performance e a boa temporada do jovem 19 anos. já lhe valeu ter bilhete garantido para o plantel da próxima temporada do Benfica. Com as mudanças no ataque que vão acontecer, Chaldrup vai ter então a oportunidade de mostrar todo o seu valor na próxima época das águias e que esperemos que ele consiga brilhar ao mais alto nível, com muitos golos e assistências e demonstrar todo o seu potencial. Dos jogadores emprestados, quem também vai marcar presença na pré-época do Benfica é Martineto, cedido este ano ao Geo Vicente. O mérito de 21 anos vai ter a oportunidade de se mostrar na pré-época das águias e tentar garantir um lugar na equipa principal. Já Henrique Araújo, emprestado ao Famalicão, é o grande ponto de interrogação. Vamos ver se vai ser chamado ou não, ou se vai voltar a ser novamente emprestado. Mas voltando ao jogo de quinta-feira em França, Tomás Araújo é a baixa certa na lista de jogadores convocados por Roger Schmidt para o encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa frente ao Marsella. O Internacional Sub-21 português recupera do Mentor-se no tornozelo direito, motivo pelo qual foi substituído ao intervalo do encontro do passado domingo diante do Moreirense e no qual o Benfica venceu por 3-0. Foi uma noite agridoce para o Jovem Central, uma vez que no espaço de minutos marcou o primeiro golo ao serviço da equipa principal dos encarnados e contraiu esta lesão que o vai impedir de jogar em França. Ele acabou por fazer uma grande exibição, tem apresentado sempre um bom nível quando é chamado e acaba por ser aqui uma pena não estar disponível para este jogo, apesar de ser pouco provável que participasse nele. O certo é que o jogador de 21 anos deve ter a companhia de Juan Bernard na lista de jogadores indisponíveis para este jogo em França. João Neves concedeu uma entrevista às plataformas oficiais da UEFA no qual refere que se sente muito orgulhoso pelo facto de ser uma referência para muitos jovens que sonham chegar à equipa principal dos encarnados. Creio que podemos ser modelos. Sinto o carinho que os jovens atletas do Benfica Campos têm por mim. Dá-me imenso orgulho. Também já tive jogadores na equipa A como ídolos. Saber que posso ser um ídolo de pelo menos um jogador da formação é muito bom, referiu o jogador de 19 anos. O médio tem a companhia de outros jogadores da formação no atual plantel, nomeadamente António Silva, Samuel Soares, André Gomes e Tomás Araújo, com quem venceu a UEFA e o Fligo e não escondo a satisfação de estar a crescer ao lado dos seus colegas. A minha formação foi feita com eles. São amigos para a vida. Conseguimos os 5 chegar a este patamar juntos. É um motivo para estar muito feliz porque é com os meus amigos que jogo. É com eles que me divirto. Continuamos a passar bons momentos dentro e fora de campo. Acabou por frisar o jovem jogador. A jogar no Benfica há mais de uma década. João Neves não esconde-se também que está a cumprir um sonho. O meu objetivo sempre foi jogar na luz. Sempre que entra em campo com o símbolo do Benfica ao peito. É um motivo de orgulho para mim e para a minha família. Apontou, revelando que em esta era o seu ídolo de infância. Já são 8 jogos sem vencer na Liga de Revelação. A equipa sub-23 do Benfica não foi além do empate a 1 no Seixal frente ao sub-23 do Famalicão. É jogo a contar para a jornada 13 da fase de apuramento para o campeão da Liga de Revelação. As jovens águias até se colocaram em vantagem pelo inevitável GMR aos 17 minutos. O jovem avançado do Benfica está em grande forma. É o terceiro jogo a marcar seguido e já soma 15 golos em 24 jogos na Liga de Revelação. Os sub-23 do Benfica até fizeram uma primeira parte razoável. Mas após o intervalo, as jovens águias foram baixando as linhas e começaram a ter muitas dificuldades. E tal como tem sido tendência nos últimos jogos, apesar dos sub-23 encarnados conseguirem até chegar à vantagem e marcar primeiro, acabam sempre por deixá-la escapar. Hugo Oliveira aos 78 empatou a partida e estabeleceu o resultado final. Após mais um mau resultado, os sub-23 do Benfica baixam para a 7ª e penúltima posição com 11 pontos. A 1 jornada do fim, a equipa comandada por Paulo Lopes vai tentar na última jornada subir à 6ª posição. Coloca a equipa na 2ª ronda da Taça de Revelação. A 7ª e a 8ª posição obrigam a participar numa ronda extra. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários as tuas expectativas para este jogo entre Marsella e Benfica. Acreditas na qualificação? Achas que as águias fazem bem em tentar contratar Gustavo Sá? E qual é que é a tua perspectiva sobre Sheldroop? Achas que ele vai brilhar na próxima temporada do Benfica? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Aproveita e deixa um gosto e subscreve o canal caso eu não tenhas feito e deixa na caixa de comentários este é o foco europeu. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foram os 5 minutos da Benfica. Salve a ser os benfiquistas.